Olá, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e hoje tá de novo aqui essa mulher que eu pago um puta pau, que é a Cláudia Ramos. Claudinha, pra mim, eu já conheço ela há muito tempo, também é podcaster. Ela é empresária, mãe... mãe solteira, né? Mãe solo, é. Mãe solo. É solo, é mais bonitinho, solteira é meio ruim, né? E trabalha e faz evento e é mastermind, ela é tudo e mais um pouco. Eu tava falando pra ela aqui nos bastidores que eu falei, não sei, não sei como é que... não dá pra te acompanhar, né? Obrigado, Claudinha, você tá aí de novo. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui de novo, bater um papo, sempre é um prazer. Sim, tem teu podcast... a gente tá gravando, né? Você vai pro teu podcast... daqui você vai fazer um monte de coisa, ainda vai pro teu podcast. Isso. Vai falar com quem hoje? Ponte pra nós. Você já vai ter falado quando eu sair. É, vou ter falado, né? Porque o teu é ao vivo, né? O meu é ao vivo. É. É, hoje é com a Carol Castro, ela é especialista em Thai Massage, acabou de voltar da Tailândia, tem aí uma... Oh, que legal! Uma especialização nessa área e eu tô bem curiosa pra conhecer como que é essa cultura tailandesa de massagem, de massoterapia, né? Então, ela é minha convidada hoje, é empresária também, e vamos falar da jornada múltipla dela e desse conteúdo que ela tem. Eu quero já fazer um convite, que eu quero juntar um monte de mulherada empresária aqui, que é a tua linha, de repente é a tua galera do Mastermind, aliás, me explica essa coisa do Mastermind já já. Sim. Eu quero colocar aqui pra gente falar de empreendedorismo feminino, que agora eu tô indo pra essa coisa do tema, então eu quero falar de empreendedorismo feminino. E antes de você me explicar o que que é Mastermind, o que que faz? Porque eu não sei. Ah, vamos falar. E eu não sei o que que é o Mastermind. Sim. Então, assim, eu tenho ideia, mas pra mim, sabe quando você é empreendedor mais raiz? Porque eu sou empreendedor, mas eu sou mais raiz. Aí começa esses termos, essas coisas novas, eu fiquei pra trás, eu falei, ah, não tenho paciente, eu tenho tempo, eu saco. Não estou o menos preto, eu falo, não eu, tipo, eu falo, ah, meu, eu acho que eu já fiquei pra trás. Você tá muito cringe, Daniel. Eu tô muito cringe, eu tô tiozão já, tô preguiçoso, tô querendo ficar de boa, não quero trabalhar muito. Quem sabe você me convence? Deixa eu dar o recado do meu patrocinador, que ele é um lindo, meu patrocinador é um gato. Eu tô falando isso porque ele tá aqui na sala do lado. Não sei nem se ele tá ouvindo, ele tá de fone, né? Então eu teria reagido lá. Acho que ele não tá ouvindo, senão ele já tá ouvindo. Que é o Gabriel Braidotti, que ele fundou a G Braidotti, que é o lado educacional da parte das empresas dele, que ele é um representante comercial e ele é expert em vendas. O que que ele faz? Ele ensina a você aumentar o seu faturamento. Por quê? Se você é eu e tem uma empresa grande, todo mundo esquece do processo comercial. Ah, o marketing, ah, isso, mas esquece de alinhar o processo comercial, que é a única coisa que realmente vai fazer você crescer, ganhar mais dinheiro, faturar mais. E aí sim, você vai lá pro Tiago Negro, vai pra não sei quem, investe, compra apartamento em Aminbi, mercado financeiro, onde você quiser. Então se você quiser aumentar a potência do teu setor comercial, não importa. Ah, Daniel, mas eu sou dentista, não sei. Não importa, bicho, você tem que saber vender, tá? Esse, vendas é um meio, não é um fim. Então se você quer aumentar seu faturamento, gerar riqueza, crescimento, riqueza, crescimento, você tem que conhecer o trabalho dele, mas ele é o único licenciado do Gran Cardon aqui no Brasil. Sabe quem é o Gran Cardon? Não sabe? Dá uma gulgada aí, você já vai descobrir. Ele é o único licenciado, ele tá trazendo esse tipo de conteúdo pra você. O QR Code tá na tela, se o Duda não esqueceu de colocar, colocou o QR Code? Não tem QR Code na tela, mas o link tá na descrição e por ele estar patrocinando o Curitiba Podcast. Ele tá dando 30 minutos de mentoria gratuita com ele mesmo, não é com a equipe, tá? É uma venda educacional, ele não é guru da internet, ele não é vendedor de curso pra ficar rico. Ele realmente sabe o que faz e vai ser o seu melhor mês de venda. Então confere, o link tá na descrição. Bate esse papo com ele que eu duvido que você vai se arrepender. Só essa mentoria de meia hora, vai ser o melhor mês do seu negócio. Eu garanto pra você. Qualquer coisa pode vir aqui me cobrar, tá bom? Feito, dado o recado. Gostou, Gabriel? Nem tá ouvindo. Depois ele vê. A gente vai colocar o... Tá bom? Aê! Gostou, gostou. A gente vai colocar o QR Code na edição, então pode falar, tem QR Code. Então tá, tem QR Code. Tá aqui, ó. Pronto. Claudinha, me explica o que é Mastermind. Deixa eu começar aqui com um papo alto. Quem é Mastermind eu já sei que é outro nível de empresário, que é outro patamar. Vamos lá. Na verdade, né, o Mastermind hoje é uma marca, esse nome Mastermind, que na verdade não é uma marca, ele vem de um conceito da mente mestra, vem de um conceito lá de Napoleon Hill. Não vou filosofar, entrar profundamente, apesar de ser uma estudiosa do Napoleon Hill e de todos os conteúdos que ele já produziu e livros e tudo mais, mas é um conceito que vem de Napoleon Hill, que é onde ele diz que ao reunir pessoas com o mesmo objetivo, contribuindo um com os outros, pra falar de resultado, pra abrir, pra... Enfim, se ajudar é como se fosse uma fraternidade, né, aquele conceito da fraternidade. É construído ali uma mente mestra, ou seja, saem grandes negócios pelo conjunto dessas mentes pensantes, vamos dizer assim. Entendi. Então esse é o conceito de Mastermind, né, um grupo de pessoas, várias mentes pensantes, falando sobre estratégias, sobre negócios, pra construir uma ideia maior. E isso vem, esse conceito vem de alguns exemplos, da própria construção dos Estados Unidos, né, de várias cabeças grandes, aí se você for parar pra estudar, enfim, aí já não sou especialista, mas uma época eu li muito sobre isso, vem do próprio conceito da própria maçonaria, por exemplo, ela tem mais ou menos esse conceito de Mastermind, entre outros grupos. E realmente ele fortalece e potencializa os empresários, ou as pessoas que se unem com esse propósito. Então o Mastermind é isso. O nosso Mastermind, especificamente, né, o qual eu faço parte, existem vários, é de um grupo de mulheres empreendedoras da área de desenvolvimento humano. Então a gente se reúne pra falar sobre estratégias, sobre desafios, e aí todo mundo contribui. Então dentro desse Mastermind, a gente fala, a gente tem lá o Hot Seat, que chamam, que é cadeira quente mesmo. Mas você traz o problema, solta na mesa, e todo mundo opina e traz uma solução pra aquele problema que você tá apresentando. É aquele problema individual. Então assim, junta todo mundo, é empresária. Então eu vou lá, falo, ó, eu tô com tais dificuldades hoje no meu negócio. Todo mundo contribui pra você. Pra você. Se tiver alguém dentro desse grupo que tem uma expertise maior naquele tema, ela vai contribuir mais. Entendi. Então, por exemplo, eu faço lançamento digital, não é a minha, não é a minha expertise, mas lá dentro eu tenho mulheres que fazem e tem muito resultado com lançamento digital. Então ela vai falar de alguns macetes, alguns hacks lá, algumas estratégias que funcionam pra ela e que ela pode contribuir e falar, olha, já passei por isso, já tive essa situação, lidei desta forma. Eu, Cláudia, sou experte em desenvolvimento de grupos, né, de liderança, de gestão, de equipe e tudo mais. Então, geralmente, eu contribuo mais nessa área. Produtividade, você falou que eu faço várias coisas. Mas é que, na verdade, é por conta de uma organização de agenda, senão eu não faria metade também, tá? Porque realmente é puxado. É, não, imagino. Você acompanha teu Instagram, não, segue, tá aí na descrição, mas daqui a pouco você vai lá seguir a Cláudia. Que é impressionante. Você tá, você é onipresente, assim, você tá em tudo em outro lugar, cara. Você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Tudo bem, Instagram, ah, Daniel, mas o Instagram dá isso. Mas eu conheço mais ou menos a tua rotina. Eu sei da quantidade das coisas que você faz. É, mas eu até tenho pra te dizer que ali nem está 100%. Eu tô fazendo várias outras coisas, vou postar uma. Eu tô fazendo várias outras coisas, vou postar uma. Um resumo daquele momento, por exemplo. Mas é justamente pra o quê? Pra mostrar que, mesmo com as responsabilidades que eu tenho, assim como outras mães, ah, que não tem rede de apoio, que tem dificuldades e tudo mais, é possível. Eu não tô dizendo que é fácil, porque não é. Não é fácil. É bem puxado. Tem horas que eu falo, putz, eu sou foda mesmo. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Não sério. É verdade. É, então, mas é possível quando você determina um objetivo, você sabe onde você quer chegar e você decide fazer alguns sacrifícios pra isso. Então eu sei que não é o resto da minha vida assim. Nem quero que seja. Mas é um meio. Sim, é o meio, é o meio. E, por exemplo, você, você, quando você começou a fazer isso, eu lembro de você me contar que você não tinha, que isso foi uma virada de chave, aí você foi, se jogou nesse mundo empreendedorismo. É, na verdade, assim, eu sempre tive, Dani, eu sempre tive. Só que eu acabei tomando alguns rumos errados na minha vida por conta de achar que era o certo, por conta de, muitas vezes, não olhar pra mim mesma, eu falo isso sempre, não olhar pra mim mesma, acabar assumindo sonhos e projetos de outras pessoas. Isso acontece, é muito comum com as mulheres, entende? E aí, quando você vê, você saiu daquilo que você planejou que era pra sua vida. Mas eu sempre fui assim. O fato é que, em 2017, eu tive uma depressão. Isso me afastou um pouco de tudo. Por que que veio a depressão? Eu sou uma super estudiosa de mim mesma, eu sempre falo isso, né? Então, eu acabo querendo entender também o que aconteceu em vários fragmentos da minha vida e tal. E o fato é isso, é que em algum momento eu me perdi, comecei a aceitar o julgamento, comecei a fazer o que era certo pra todo mundo, o que era melhor pra todo mundo, e deixei as minhas vontades de lado, os meus projetos e tudo mais. E isso foi me matando por dentro, só que eu não fui vendo. Sempre trabalhando muito pra construir, porque tem que fazer, porque tem que fazer. Hoje eu não trabalho pra isso, eu trabalho pra ser. Pra fazer o que eu gosto de fazer, pra alcançar aquilo que eu desejo, que eu acho que é o propósito pra minha vida, pros meus filhos. Mas antes era pra ter. Não, tem que fazer, tem que fazer, porque tem que construir, porque tem que ter uma casa, porque tem que fazer. Então, era só trabalho, casamento, filho, e aí eu fui ficando de lado. E aí chegou uma hora que eu comecei a me questionar. As mulheres são muito assim. Quanto antes você olhar pra isso, melhor. Vai vir essa crise. Tem gente que fala que é a crise dos 30, tem gente que fala que é a crise dos 40, a minha foi dos 27. Então faz o que? Vai fazer quase 10 anos já que isso aconteceu. Eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada, assim. Porque eu entregava muito resultado profissionalmente. Eu tinha financeiramente tudo que eu tava trabalhando pra ter. Meu objetivo, inclusive, era, assim, me aposentar, não pra jogar xadrez, eu falo, mas me aposentar com 35 anos já, com o patrimônio que eu queria construir. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Já tinha o desenho da família perfeita e tudo mais. Só que isso não aconteceu. Geralmente não acontece. Você falou aqui que é o meio pra um fim. Isso. Então você tem um objetivo muito claro de onde você quer chegar. Sim, com certeza. E aonde você quer chegar? Em termos financeiros, eu quero construir uma renda passiva no meu futuro, que a minha empresa não dependa de mim, da minha presença o tempo todo, pra eu poder viver melhor com os meus filhos, com qualidade de vida. Entretanto, eu não deixo de fazer isso nos dias de hoje. Obviamente que, pra rotina correria, às vezes até insana, você tem que sacrificar algumas coisas pra fazer algumas entregas. Então eu estou, o quê? Desde a pandemia, reconstruindo muita coisa. Então são só três anos. E eu já acredito que cresci bastante, pra quem recomeçou do zero. Que foi o meu caso, em 2020, né? Então eu quero ter esse tempo de qualidade. Eu quero viajar o mundo com os meus filhos. Eles também gostam. A gente tem esse desejo. Mas isso, pra chegar nesse ponto, as coisas têm que estar rodando, que depende do financeiro, que depende de um trabalho pra que isso aconteça. Então eu me vejo dessa forma. Eu me vejo com liberdade, viajando o mundo, conhecendo coisas diferentes, com uma renda passiva lá, com a qualidade de vida com os meus filhos. Se eu vou estar com alguém ou não, isso é um segundo momento. É legal se tiver, mas não é o meu projeto de vida. É... É de data, né? Porque eu vou junto. E... Não, é muito bom, é muito bom ter uma pessoa do seu lado. O problema é que muitas mulheres, e isso é muito cultural, elas colocam isso como objetivo principal, que não é o que o homem faz. Ele não coloca como o primeiro objetivo principal da vida dele. Porque é relacionamento? É... De forma geral, não? De forma geral. Esse não é o objetivo de vida. Mas quando você vê, aí tem muito a ver com o que a gente vai falar aqui de empreendedorismo. O casal, eles se casam, eles se relacionam. E se alguém tem que desistir no meio do caminho da carreira, pra que a vida continue a dois, geralmente é a mulher. Dificilmente você vê o homem desistir. Então elas não... As mulheres não são incentivadas a assumir isso pro resto da vida, como futuro, a construir o dela. Agora, isso tem acontecido com maior frequência, a gente tem visto muito. Apesar de que eu acho que tem muito marketing e pouca ação, de verdade, mas já existe. Esse espaço já está lá. Então, é... Então eu quero chegar nisso, com essa liberdade de independência financeira, né? Não é a independência financeira de, ai, me sustento. É o meu negócio me sustenta, os meus investimentos me sustentam. Dinheiro trabalha pra mim. Isso, dinheiro trabalha pra mim. Ai, mas falar de dinheiro é ruim. E eu também tive essa crença durante muitos anos, né? Ai, mas a gente não precisa do dinheiro. O dinheiro precisa. Nossa, isso... Claro que precisa. O dinheiro traz o conforto, traz acesso, traz qualidade de vida, sim. Eu falo isso pros meus filhos. Traz saúde. Traz saúde, exato. Não tem essa. Você não tem condições de pagar um plano de saúde, você vai sofrer. E isso... Existe uma consequência. Você precisa melhorar a sua alimentação. Não é só consagrar a alimentação, uma academia, um nutricionista, né? Atividade física. Ai, mas dá pra você fazer treino em casa. Não é assim que funciona. Nem todo mundo tem espaço, tem... Entendeu? Então, é... De fato. Então é dessa forma. Mas eu sempre tento mostrar pros meus filhos, eu nem tento, eu faço. Pra mostrar pros meus filhos é que o trabalho é o meio, não é o fim. O dinheiro é o meio e não é o fim. Então a gente construir uma vida com valores, entendendo que, nesse momento, a gente faz alguns sacrifícios, a mãe precisa se dividir na atenção com a gente e com o trabalho, mas é porque nós estamos construindo aos poucos e vivendo a vida que a gente deseja pro nosso futuro. Tá. Isso é o lado financeiro e o lado realização pessoal? Eu quero construir um legado, eu quero sim fazer parte de uma fatia de mulheres que fez a diferença no mundo, seja uma fatia pequena, mas que eu tenha conseguido fazer isso. Na verdade, eu tenho feito isso já, né? Desde que eu comecei a trabalhar. Eu contei aqui da outra vez, né? Um pouco das dificuldades que eu senti quando eu ainda era funcionária, quando eu trabalhei no mundo corporativo, dos preconceitos que eu sofri. e é por isso, inclusive, que vem aí um grande projeto que eu não posso falar, né? Ainda uma jornada múltipla. Apesar dela ter sete anos, a gente vai saltar pra um outro grande projeto agora, que com certeza vai fazer uma grande diferença dentro das organizações. Mas, quando eu entendi que isso não acontecia só comigo, e aí eu fui entender o mundo machista de verdade, eu percebi que as mulheres precisam de mais mulheres à frente, dando a cara, a tapa, vamos dizer assim, porque sim, a gente leva uns tapas mesmo da sociedade, é verdade, existe ainda muito julgamento, mas precisam de algumas mulheres na frente, puxando e encorajando as outras, senão isso não vai mudar. Pode ser que isso mude quando daqui milhões de anos eu nem esteja mais aqui. Assim como algumas mulheres começaram lá atrás, não estão aqui pra ver o progresso que a gente conseguiu ter. Mas é um propósito de vida pra mim. Eu entendi que isso não acontecia só comigo, que outras mulheres sofriam por falta de apoio, incentivo, principalmente educação, esse é o ponto principal. Então, eu acredito mesmo no empoderamento das mulheres através da educação, do conhecimento, do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Então, eu pretendo sim deixar um legado, construir sim uma representatividade, que é muito a base do teu trabalho. A gente vai falar um pouquinho disso. Eu quero fazer um comentário. A gente aqui é muito oposto aí, o Duda, né? A gente... Na verdade, era uma coisa que eu já sempre gostei, sempre preferi, e ele também. A gente prefere trabalhar com mulher. A gente acha... A mulherada é muito mais... Eu acho que política... Eu entrevistei um monte de política aqui. Mulher é outra pegada. Sim. Mulher é outro patamar, profissionalmente. Não tem... Cara, se botar homem e mulher, assim, a mulher sempre, pra mim, é muito mais competente, organizada. Você entendeu? Então, assim, o nosso quadro hoje é só de mulher. Sim. E a gente tem, assim, uma preferência, né, Duda? Uma preferência porque é outra pegada, cara. Outra pegada, é outra... É outro compromisso. A Isoldinha, né, Isoldinha? Não tá ouvindo. Não pode ver. Ela tá editando. Tá todo... É, ela tá editando. Ela tá focada, você viu? Ela tá focada. Então, assim, é uma coisa que eu sempre... A gente prefere, eu acredito muito, que a mulherada tá muito aí pra dominar mesmo. Claro que tem umas que vão pra um lado radical, lá daquele feminismo extremo, né, e começa com... Começa com... Tudo cai pra um extremo e começa a dar uma viajada, né? Que nem o cara se cuidar, ficar bem, se preocupar com ele mesmo, aí ele vai lá, aí ele bate na tela e vai lá virar redpill. Aí já fala, hum, fodeu. E a mulherada é a mesma coisa quando já vira, sei lá, esse feminismo extremo, assim, né? Eu acho que o equilíbrio é muito bom e eu acho que a mulherada tem que dominar o mundo. E falando nisso, você é representante, você tá sendo muito representante dessa causa, né? Então, é isso, né? Sabe que... Eu também já passei por todas essas fases, né? E eu... Seu microfone é chique, o meu não tem toda essa elegância aqui como o seu. Não, mentira, porque o nosso estúdio é top. É top, não, é top. Nosso estúdio tem que... Meu sócio... Conhece só o programa da Claudinha, só a mulherada incrível, a grande maioria é a mulherada, já tem um episódio comigo lá, que ela fala... É, eu tive apenas três homens lá, né? Três homens? Você foi um deles, né? Quem foi? Eu? Você, o meu ex-namorado e o... e um amigo. São os brothers. Deixa eu levar os brothers. É, você viu? Leva o Gabriel, vale a pena. Vou levar o Gabriel, tá aqui, já vou fazer o convite pra ele. Leva o Gabriel. Não que não possa ter homem, mas é que assim, eu sempre vou ficar... Se eu tenho um homem que fala sobre um tema e eu tenho uma mulher que também fala sobre aquele mesmo tema, eu acabo levando a mulher, É, lógico. Mas obviamente que qualquer conteúdo masculino que agregue para as mulheres tá super aberto, né? Sim, sim. Não, o Gabriel é um cara espéteco, ele é bem foda. É, eu gostei do tema, você acabou de falar aqui no início, apresentou, eu já fiquei curiosa, inclusive. Não, é... O tema dele é fundamental. Não, e a mais engraçada é que ele tá com a licença do Brancardão aqui no Brasil e ele aprendeu, ele era um cara tímido que aprendeu a vender. Olha aí, ó. Ele é tímido, mas ele é um absurdo de venda, assim. E não é a tecnicazinha furada, ele é um cara que aprendeu, primeiro ele foi fazer um treinamento, juntou dinheiro, fazia treinamento com o Jordan Belfort, sabe quem é o Jordan Belfort? O Lobo de Wall Street? Sim. Aí ele traduziu, foi se especializando, ficou rico, vendendo. Então, assim, ele ensina essa galera. Sim. É um puta papo, você vai... É muito louco. Então, você sabe que você trouxe esse tema, é bem importante, porque muitas mulheres têm dificuldade nas suas empresas porque têm medo de vender. É. Entendeu? Então, quando você fala ele era tímido e ele aprendeu a vender e vendeu muito, por quê? Porque a venda, ela não é porque você está feliz e tem um jeito só, uma habilidade. É técnica. É técnica. Então, precisa aprender. É treinamento. É treinamento. Exatamente. Ele falou, eu quero ficar rico, ou é mercado financeiro ou é venda. Pô, mas venda eu sou tímido. Aí ele falou, putz, vou para a venda. Aí o cara... Foi uma baita escolha. O cara, eu tenho uma puta empresa de representação comercial, tá rico, pá, cacete. Tem que elogiar o patrocinador, né? Tem que elogiar, tem que puxar, rasgar, tá aqui do lado, né? Então, a gente está falando de movimentos. O que acontece, assim, é de fato, precisou-se de muito, muita rebeldia para conseguir sair do lugar que as mulheres estavam. Não tinha como ser passando a mão na cabeça da sociedade e dizendo, olha, a gente precisa de representatividade. Não tinha como ser assim. Então, a mulher precisou disso lá... Ai, nem sei dizer assim quando tudo começou. em 1908, 1909, começaram as primeiras reuniões da onde vem, de que surgiu, inclusive, o Dia Internacional da Mulher, né? As mulheres começaram a se reunir e aí emendou muito com aquela questão da revolução industrial por conta de condições da mulher no mercado de trabalho, né? Eram condições absurdas. E aí, por conta disso, elas começaram a pedir, justamente porque elas tinham filho, elas tinham dificuldade, os filhos iam junto, trabalhavam lá no meio. Então, as mulheres não tinham espaço, não podiam nem escolher. Como que eu vou escolher um político que comande o meu país, as leis, se eu não posso? Como que eu vou, como que eu espero que tenha alguém se eu não posso escolher? Então, começou aí um movimento pra que elas estivessem em voz. Primeira coisa que elas pediam, e aí eu sempre falo isso, né? Hoje, as mulheres, elas só lutam pra ter direito sobre si mesmas, tá? Porque muitas mulheres não têm. Imagina se a gente fosse querer a vingança. É. Então, vocês estavam ferrados. Não, eu já rego, eu já falo, é de vocês, toma. A gente não quer ser melhor do que ninguém, né? Toma, vocês mandam. Eu não falo por mim, né? Graças a Deus, eu sou dona de mim. Mas, assim, muitas mulheres têm essa dificuldade, tá? E eu também já passei por isso. Importante dizer. Mas, então, o que aconteceu? Então, precisava-se desses movimentos. O fato é que, graças a elas e toda essa rebeldia delas, a gente conseguiu espaços. A sociedade começou a ser pressionada e precisou colocar. Então, meio que ficava melhor pras pessoas que estavam no poder dar essa abertura às mulheres pra que eles fossem mais aceitos. Eu tô falando de forma, nossa, muito rasa ainda, generalizada aqui. Então, a mulher foi conseguindo esses espaços. Só que elas não estão ocupando esses espaços ainda por várias questões. Então, desde a nossa criação, nós não somos incentivadas a ocupar alguns espaços. E algumas mulheres nem conseguem chegar lá por conta daí do próprio relacionamento, de relacionamentos abusivos. A gente sabe que o Brasil é um dos campeões aí em violência doméstica. Então, a mulher, ela não tem nem liberdade sobre a vida dela. Tem mulher que vive em cativeiro. Como que essa mulher vai conquistar o mundo? Como que ela vai assumir? Então, eu fico pensando assim, meu trabalho hoje, quando eu foco no desenvolvimento pessoal, que não é só isso também, é gestão e tudo mais, mas o primeiro passo é a mulher que não está bem resolvida com ela mesma, ela não vai pensar em carreira, em realização pessoal, em negócios. se ela tem medo de brigar com o marido e apanhar daquele cara na casa dela, ela não está nem pensando que no outro dia ela vai lá enfrentar o chefe dela e vai assumir um cargo de liderança e vai se encorajar. Então, ela está vulnerável na parte mais básica da vida dela. Está longe, está bem longe disso. Está bem longe. Então, o que acontece? Então, esses movimentos foram necessários. O problema é que tem movimento que acaba contando negativamente. E eu não vou, assim, criticar, mas eu também não acho que é o melhor caminho, sabe? Eu acho que existem outras formas de a gente ocupar esses espaços, que é o que eu faço. E eu que ensino as minhas alunas, as minhas mentoradas a fazerem. Você não vai, hoje você não vai só com a tua voz, só com a tua bandeira. Você vai com conhecimento, você esmaga as pessoas mesmo, vai com preparo. Sim, vai chegando para não... Com merecimento, exatamente. Com merecimento. Você me lembrou muito parecido. Quando eu comecei na área do audiovisual, moleque, que foi negócio de família, então eu comecei muito cedo. Então, eu já cheguei no nepotismo. Minha tia, que tinha uma produtora famosa, ela já me jogou para ser... Sem direção. Moleque. Aí eu falei, meu... Aí um cara chegou para mim e falou, você quer ser um diretor respeitado? Vai lá para baixo, vai lá, começa por tudo. Porque ele falou assim, senão você vira um diretor que não sabe nada e não é respeitado. Porque você tem que dirigir lá 40, 50 pessoas num set. Se você não tiver a proibidade que você está falando, você é esmagado. É esmagado. Muito esmagado. Então, eu fui um cara que eu fiz isso. Eu desci, fui para o chão de estúdio, fui subindo com merecimento e eu passei por todos. É bem raro alguém do audiovisual passar e eu faço animação 3D, eu dirijo, eu opero câmera, eu faço fotografia, eu edito... Multidisciplinar dentro do estúdio. Fui diretor de produção de cinema, então assim, eu conheço custos das coisas. Então assim, isso me deu uma base que eu só fui ver como funcionava lá na frente. Quando eu fui trabalhar em emissora de televisão, TV é foda. A galera te engole se você não chegar lá batendo. Então assim, eles acostumados com o diretor que não sabia o que estava fazendo, uma vez um cameraman falou assim, é, não sei o que. Eu falei, faz tal coisa. O cara falou, não, não dá. Eu falei, dá. Não, não dá. Eu falei, bicho, então faz o seguinte, pode ir embora com a sua câmera. Eu saí do switch, ele foi operar a câmera e dirigiu operando a câmera e fiz o que ele falou. Então assim, é a mesma coisa. Exatamente. Não adianta ver só você, mas você tem que estar preparado para chegar lá e falar, não, 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 aqui ó, eu sento com você, eu me garanto. Exatamente, exatamente. E é difícil assim, tem muitas pessoas aí que tá, esse é um problema, que não é só de mulheres, mas a sociedade tem muito, tem muita gente que se garante no discurso, mas bota essa pessoa de frente para você, treme a boca, não sabe falar, não sabe vender, não sabe se posicionar, não sabe defender uma ideia. Exatamente. Na internet é machinho, aí chega na frente, então... Arrega fácil. Arrega. Eu conheço um monte, assim. Exatamente. Exatamente isso. Eu não sou essa pessoa, entendeu? Então eu prefiro, e eu ensino as minhas alunas, minhas mentoradas a não serem essa pessoa, entende? Porque, o que acontece? Infelizmente, de forma geral, então o mundo da menina e o mundo do menino foram diferentes na nossa infância, na nossa geração, ainda é, muito menos, mas ainda é. Para os meus filhos não é, porque eu não ensino assim, mas ainda é. E aí o que acontece, é a mulher que cria uma visão de vida muito romantizada, de que ela vai ser bem tratada, de que o cara que casar com ela vai dar tudo o que ela precisa, então ela tem que sonhar com isso. Então, eu acho que tem mudado muito e às vezes até deturpado demais, mas assim, pelo menos da minha geração, eu tenho 36 anos, eu acredito que as mulheres aí, pelo menos de 30 para cá, tiveram essa mesma criação. E tem muitas que tem, no interior principalmente, eu morei muitos anos no interior, ainda é muito assim. Então as mulheres criam uma visão romantizada da vida. E elas acham que, de fato, alguém vai salvar, como eu também achei, não fui criada assim, mas tinha ainda aquele romantismo do mundo da menina. É. Aí quando você vai para a vida... Trazá com o príncipe encantado. Esse príncipe encantado, geralmente, vira um Shrek. eu falo sempre que era o príncipe encantado que vinha no cavalo branco, né? Às vezes vem só o cavalo. Vem só o cavalo. E aí complica, né? Não posso falar de algumas pessoas, posso falar de algumas e outras não, mas enfim. Não tem problema nenhum com isso, inclusive, meu ex-namorado é uma pessoa incrível, que a gente é amigo, fomos melhores amigos, fomos namorados e continuamos sendo melhores amigos e está tudo certo. Não acho que, ah, porque a gente tem que ser muito boa, os homens não são, não tem nada a ver com isso. Tem homem que não é mesmo e assim como tem mulher que não é e uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. É perfil, né? É você identificar o perfil que você quer para a tua vida. Eu sou muito a favor de uma, acho que é aquilo, uma grande mulher do lado de um cara certo, o negócio voa. Sim, os dois se potencializam, né? Se potencializam, porque um vai ajudando o outro, um alavancando o outro. Era o que eu fazia com a minha ex também. A gente, um alavancava o outro, né? Quando, pô, a gente se conheceu, ela estava estartando um negócio que ela não conseguia botar para frente, eu ajudei, ou ela me ajudou aqui, pula a vinha, sabe? Então, assim, fez o negócio crescer. Não deu certo, por outras razões, mas é isso, acho que uma relação... É, e então, em contrapartida, os homens também foram... Está vindo um ventilado aqui, está no 30. Errado. Em contrapartida, Dani, os homens também foram criados para ter essa mulher, né? Eu vou falar, assim, por exemplo, da minha realidade da minha casa. A minha mãe foi criada por um pai rígido, não era ruim, não era maldoso, mas era rígido, e ela foi criada para ser uma mulher submissa, né? E o homem dar o direcionamento da casa. Só que ela se casou com um homem extremamente liberal, que nunca exigiu isso dela, e não foi criado para ter uma mulher submissa. Então, eu vi um pouco desse equilíbrio dentro da minha casa, desse desequilíbrio, no caso, quebrava um pouco a questão da sociedade. Então, a minha mãe era um pouco passiva na tomada de decisões, e ela se perdia nisso, porque aí ela falava, o que você acha de fazer tal coisa? Meu pai, cara, você que sabe. Você acha que é assim? Faz aí, vamos lá. Eu vi a minha família fazer churrasco, meu pai sempre foi muito social, assim, meu pai é jornalista, sempre esteve com pessoas próximas e tal, então ele fazia churrasco, a minha mãe já ia lá para a cozinha, deixava tudo organizado, ele falava, meu, larga aí, vem aqui com a gente, vamos tocar violão, vamos cantar. Toma uma, hein? É, então eu era assim, então eu era pequena, sempre tinha muitos casais na nossa casa, eu fui criada com muita festa em casa, só que a minha mãe é mais fechada, mais conservadora, e daí ela não gostava muito, então ela começou a cortar meu pai. Aí começou, eu falava, então tá bom, você quer que eu escolha? Acabou a festa aqui. Minha mãe não gosta, ela é mais reservada, e meu pai... Na farra. É, e aí, aí é ponto que quando eu já comecei a ficar maiorzinha, né, o meu pai queria fazer as coisas, aí minha mãe mandava junto com ele, então eu acabei com o meu pai. Então eu não fui criada pra ser uma mulher submissa, apesar de minha mãe sempre me falar como que a sociedade via as mulheres, como eu deveria me portar, porque senão eu seria julgada. E eu realmente, assim, eu me casei com o meu primeiro namorado, com 15 anos. Não, eu não casei com 15, eu comecei a namorar com 15, eu casei com 19, 20 anos, com o meu primeiro namorado, eu vivi 17 anos com ele. Então, particularmente, eu tive uma vida bem conservadora também, acreditando em várias coisas, né? Ah, mas é legal. É legal, essa palavra conservadora hoje vai pra um outro lado também, né? Eu acho que, pô, é legal, deu certo por 17 anos, né? É, mais ou menos, mas tá bom. Mais ou menos. Esse aí é o esponho, é o esponho, é o esponho. Essa é uma parte da minha vida que eu só vou fazer um filme depois, não, tô brincando, não vou não, prefiro não comentar. Não comentar. Cláudia, Cláudia, me fala, você, quais são todos os seus negócios hoje? Pra a galera entender o quanto você é ensandecida na tua agenda aí. Não, só em existir já é muita coisa hoje, né? Isso é difícil, mas assim, hoje, particularmente, eu tenho, são dois negócios. um deles, que atendo as empresas, então, eu tenho Cláudia Ramos e tem a jornada múltipla, tá? Ambos atendem as empresas, mas segmentos diferentes. A jornada múltipla, o foco é só desenvolvimento de lideranças femininas, tanto pra empresas, com programas de desenvolvimento, quanto pra pessoa física, a mulher empreendedora, a líder que quer crescer na carreira lá, então, que quer assumir esse papel de liderança. Então, é uma escola de desenvolvimento de lideranças femininas, como eu disse, dentro das organizações ou pra pessoa física fora. E eu, como Cláudia Ramos, eu desenvolvo outros papéis, além de ser a mentora, né, de mulheres e tudo mais, eu faço, eu desenvolvo líderes em organizações de média e grande porte, que essa é a minha especialização, desenvolvimento de liderança, psicologia de equipe, de grupos, enfim, desenvolvimento de liderança. Então, eu desenvolvo líderes, então, eu presto serviços para empresas de média e grande porte, com os gestores, supervisão, coordenação, gerência. Eu ensino eles a liderar pessoas, é isso que eu faço. São mentorias, né, eu utilizo algumas ferramentas, enfim, diversas, de coaching e tudo mais, faço isso de forma individual e em grupo. Tá. Então, esse, eu tenho, na verdade, dois segmentos. E aí, como Cláudia Ramos, eu faço algumas palestras, desculpa interromper, mas direto você faz um evento lá, gigante, com a mulherada lá, e aí, através da jornada múltipla, eu faço isso só com mulheres. Então, aí tem, sim, o ano passado a gente fez três eventos. Então. Eu não lembro quando eu estive aqui se eu já tinha feito algum evento. Eu não lembro quando eu estive aqui. Acho que eu não tinha feito nenhum evento ainda. Não, não sei. Acho que não. Não tinha, não. Então, o ano passado, eu decidi, decidi fazer evento, não comecei por um, fiz por três, né? Nossa, fez vários, né? Eu lembro que toda hora estava, eu vi, e uma galera que eu já entrevistei aqui, frequentou, foi, não sei o que, foi, aí ficava, eu vi o teu evento, não só no seu Instagram, eu vi no Instagram de uma galera. De outras pessoas. que eu conheço. Aí eu falei, caramba, que legal. Exato. Então, eu decidi fazer, eu fiz três cidades, eu fiz uma no interior, que é a cidade onde eu morava, porque eu tive, tive e tenho muitas alunas ainda lá, e mentoradas, né? Então, elas me seguem muito, me conhecem e tudo mais, e estão sempre próximas, então eu decidi fazer lá. Depois eu fiz um aqui, um em São Paulo, que é em Curitiba. O foco é trazer aí, temas como representatividade, desenvolvimento da autoconfiança, para fortalecer a mulher, na carreira e na vida pessoal. O meu foco é empoderar elas, a assumirem o lugar que elas querem estar, a ocupar esses lugares, que ainda estão vagos. Então, como a gente estava falando, quando a mulher, como ela criou essa visão, de forma geral, mais romantizada da vida, a partir do momento que ela cresceu, e virou adulta, ela viu que não era mais assim, e ela não, na maioria das vezes, não sabe lidar com isso. Está cheia de travas, está cheia de crenças, e isso impede quando ela tem que ir. Mesmo que ela tenha condições financeiras, mesmo que ela tenha oportunidades de estar à frente, de ter um grande negócio, de empreender, ou de fazer carreira, ela tem algumas travas que vêm dessa criação, dessa construção, dessa cultura. E é fácil quebrar isso na tua mentoria? Às vezes é muito impregnado. Quebrar esse hábito da sua mulher. Depende muito. Porque assim, tem umas que não tem esse problema, que é mais uma questão de organizar a estratégia de vida e de carreira dela, e de entregar para ela algumas ferramentas que vão facilitar essa caminhada. Então, é muito mais técnico assim, a mentoria. Então, eu vou trazer estratégias, ferramentas, para melhorar a gestão do tempo dela, para ela melhorar a gestão na empresa dela, para ela inclusive vender. Eu não vou lá ficar fazendo detalhes, mas eu vou fazer com que ela tenha uma visão bem clara de todas as áreas do negócio dela, e entenda sobre o que é uma gestão comercial. Apesar de que o método SEO, que é o meu curso online, ele tem lá desde... Eu venho da área comercial também, né? Então, ele vem desde técnicas de vendas à gestão comercial mesmo. o que são campanhas de marketing, o que é um funil de vendas, como fazer um CRM, que é o básico que um empreendedor precisa ter, que o Gabriel deve entender super disso, né? O básico que o empreendedor precisa ter para fazer o negócio dele girar, que é o quê? Com quem eu me comunico, o que eu vendo, que valor eu entrego e como eu comercializo isso, como eu vendo, como eu faço disso uma receita. E depois, como eu controlo isso dentro da minha empresa para continuar crescendo e tudo mais, né? Então, tem essa parte técnica. Ou, quando ela é líder, tem algumas questões técnicas mesmo de relacionamento, de gestão do tempo, como eu disse, de... de planejamento mesmo, de carreira, gestão dessa carreira. Mas, a maioria delas aí foi o ponto que é onde eu acabei colocando a minha maior energia. O problema está lá na base, na autoconfiança, na dificuldade em ter um posicionamento, em ser autoconfiante para fazer as suas escolhas, para tomar decisão, porque aí que tá. Então, a mulher, ela sempre foi muito exigida dela. Então, ela tem medo de errar, ela tem medo de ser criticada, de julgada, comparada, de falhar. Esses são os maiores medos das mulheres, de não ser aceita, de não agradar. Isso tudo está na base. Eu falo sempre assim, eu trabalho com uma metodologia que é... São três... São três pilares, são três etapas de... Digamos, vamos imaginar uma pirâmide. Aquela base maior é isso. É a autoconfiança, é o posicionamento, é... É... Como ela está apta a vencer tudo isso, é a mentalidade, tá? Se resumindo tudo, 50% do caminho é mentalidade. Se ela não acredita que ela pode, que ela é capaz, que ela é suficiente, que se ela precisar de conhecimento, ela cria uma estratégia, ela vai buscar, ela vai estudar, mas ela vai, ela não avança para os próximos. O segundo etapa é a estratégia mesmo, é ferramentas que facilitam a vida dela, como eu disse, a gestão do tempo, a gestão da carreira, a gestão de relacionamento com pessoas, por exemplo, dentro de uma equipe, as técnicas de venda, seja lá o que for. E a ponta disso tudo é a realização, é onde ela executa o que ela está apta a fazer, o que ela está munida de ferramentas para fazer, e aí ela só tem que fazer. Aí o resultado é mais rápido. Mas 50% disso tudo é a mentalidade. Então o meu foco principal sempre foi trabalhar a primeira mentalidade, que aí envolve várias coisas. Não, total. Para mim, acho que o empresário, de um modo geral, não feminino. É de um modo geral, exato. De um modo geral, eu falo que não é nem mentalidade, é o comportamento do empresário que faz ele crescer ou não. Isso. Se o cara tem um comportamento inconsequente, ele não vai. Tem muita gente que começa a ganhar dinheiro, já começa a comprar carrão, já faz tudo errado, né? Mas é que o comportamento, ele vem depois da mentalidade, de um pensamento que vai gerar esse comportamento. Comportamento. Então ele é o que ele pensa que ele é, entende? E aí, então, meu foco é com mulheres. Eu poderia fazer isso com todo mundo. Até faço isso com todo mundo. Quanto Cláudia Ramos, hoje dentro das organizações, eu faço isso. Eu tenho 98% de assertividade com os processos de mentoria, de liderança. Ou seja, a cada 100 líderes que eu atendo, 98 deles performam muito dentro da empresa. Isso eu tenho com base nas pesquisas que a gente faz, nos fechamentos dos processos, né? Nas avaliações e tudo mais. Então, claro, eu estou falando de homem e de mulheres, mas se a gente olhar, vamos abrir agora a nossa lente para a sociedade, a maior dificuldade estão nas mulheres. É por isso que a gente tem uma desigualdade muito grande. Sim. Então, o meu objetivo é olhar para as mulheres e dar uma atenção maior para esse público para contribuir de alguma forma. Eu sozinha não vou fazer essa diferença, obviamente, mas contribuir para levantar mulheres que também se representem e abram as portas e vão puxando as outras mulheres que seja uma cascata, entendeu? Entendi. Então, com certeza, se mais mulheres fizerem e estão fazendo o que eu faço, essa desigualdade vai diminuir a longo prazo. Mas ainda a gente está muito longe no Brasil, né? E ainda tem o podcast. E ainda tem o podcast. Tudo isso. E tudo isso. E ainda produz o podcast ao vivo toda semana. Tudo isso ainda tem dois filhos. Um filho com altas habilidades que precisa de atenção, que precisa se desenvolver na escola. Que idade que tem? Nove anos. Tá. É o mais velho? É o mais novo. Eu tenho uma filha de 16 anos. Nossa, que nem eu. Você teve filho com... 20. Eu também. É mesmo? Eu tenho um de 19 que está na faculdade e namora. Caramba. Nossa senhora, cara. Mas é bom, sabia? Eu gosto... Hoje eu gosto. Quer dizer, eu sempre gostei. Porque eu sempre pensava, pô, que nem hoje. Meu filho é uma relação de amizade, assim, é diferente. Eu não estou tiozão derrubado já mal-morado. Não, pra ele é legal, né? Eu sou ranzinza. Sou. Mas eu não sou mal-morado. Mas sou legal. Mas sou legal. Eu reclamo quase de tudo. Reclamo. Eu sou muito reclamou. Não é, Duda? Reclamo de tudo. 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 Eu sou muito ranzinza. É aquele tipo, eu vou, mas eu vou reclamando. Eu vou, mas eu vou reclamando. É, então. É complicado, né? Porque a gente tem uma... Eu vejo, assim, que o fato de você estar muito próximo, né? E muito aberto aos filhos, eu já tive o meu momento de quase perder a mão com isso, sabe? Porque a gente não é amigo deles. Sim. Nós somos pais deles. Mas eu já quis me colocar muito, principalmente depois da minha separação. foi extremamente traumático, né? Que é o pai deles, né? Então a gente teve que se adaptar, ou seja, como eu disse, eu comecei a namorar com 15 anos, e aí eu me separei com 33. Então eles vieram, né? De uma família tradicional brasileira. E aí tem que desconstruir isso. É uma responsabilidade enorme para que você não perca ali o... O controle da situação. O controle da situação. Exato, né? Mas é importante para eles entenderem que talvez o que eles estavam vendo como relacionamento não é o ideal. Então, enfim, porque ele é um relacionamento quando ele não está bom, vem brigas, desentendimento, assim, isso não é um bom relacionamento. Então eu queria que eles entendessem que um bom relacionamento não era aquilo. E eu posso ensinar para eles que pode ser diferente e é uma outra coisa. Não, o teu caso é diferente do meu, por exemplo. Porque os seus filhos moram com você e vão por causa do pai. Eu sou pai, é a mesma coisa. Eles já são grandes, nem vão para a minha casa mais. Sim, chega e moram. Esse que namora, eu não vejo a cara dele há uns 30 dias. Sim. Tem um de 15 que também já está para a rua, joga a bola, não sei o que, está para o mundo. Então, assim, já não me visitavam muito. Então, assim, mas eu vou lá, eu acompanho, estou lá sempre, não sou ausente, tá? Mas eu tenho essa... sai um pouco do peso dessa responsabilidade de estar ali educando. A mãe mais faz. o dia a dia, né? É a mãe que faz. É, exato. Então, esse é o meu caso, né? Então, quer dizer, eu tenho que pensar como empresária, pensar nas estratégias do meu negócio a longo prazo, fazer uma renda e sustentar a minha casa e beleza, mas eu tenho que olhar para o outro lado como se eu não tivesse que fazer tudo isso. E tem tempo para a vida social? Você sai, vai para o bar? Pouco. Pouco. Mas eu também, eu vou te falar, a minha vida, mesmo que seja no digital, ela é tão social que eu também canso um pouco disso, sabe? Entendi. Mas eu gosto, mas eu tenho me esforçado. Essa semana eu vou dar mais que me esforçado. Você foi na trilha com a Thaís, né? Então... Você pegou... Nunca mais, né? Cara, eu gostei. Fala real, Claudinha. Fala que é uma merda. Que porra de trilha. Não, eu gostei. É que assim, eu nunca fui a guria da trilha, do mato, não sou. Não é meu estilo. Prefiro mais uma praia do que o mato. Mas enfim. É que o pôr do sol aí que tá. Eu sou o tipo de pessoa que faz as coisas com propósito. Se eu tiver que passar pela chuva pra ver o arco-íris, eu vou passar. Então pra mim foi bom porque... Ah, você foi lá, né? Fui. Ah... Eu não fui nesse pôr do sol. Eu fui embora. Você não foi? Ah, então por isso que você tá frustrada. Eu também não fui hoje. Fui embora. Que frustrado. Eu não ia subir aquela porra de novo. Porque a gente foi de dia e depois de descemos... De noite. Porque você tem que ver o pôr do sol. Você viu aquele bar que tem lá no meio? Onde tem os brinquedinhos de criança? Ou eu não sei se a gente foi no mesmo lugar. Acho que a gente não foi no mesmo lugar. Não, acho que... Lá em cima, no pico, não. Não tinha nada. Porque eu fui ter o negócio que é aquele negócio de Cristo lá da Santa, em pedra, assim. Não, não, não. É outro. Então lá tinha um pôr do sol maravilhoso que eu nunca tinha visto na minha vida. Daquele jeito. Filmei, tirei foto e tal. Então assim, quando eu fui eu tinha uma vida. Eu tenho que subir esse troço. Não é, não é. Fica quase escorregando. Não é minha praia. Mas quando eu cheguei lá em cima a gente, assim, a gente romantizou o negócio. Eu levei um vinho, o namorado da Thaís levou um vinho, a gente tomou um vinho lá em cima, bateu um papo. Foi um... Como que fala? Um ritual. E aí veio o pôr do sol porque você fica esperando. E quando ele vai embora, que é baixo e escurece, você volta embora. Ninguém aplaudiu o sol, chorou. Sim, aplaudiu o sol. Fui pra Punta do Leste uma vez, tem um lugar lá que você vai. É Punta do Leste? É. Que você vai lá, que tem o sol, é uma casa, que é construída de... Você já foi lá? Não. E aí todo mundo vai pra ver o pôr do sol, a galera chora, bate palma, pá, pá, pá. Eu vou te falar, sabia que eu não tinha... Eu achava que isso era um meme, essas coisas? Não, pra mim é meme ainda. É, eles aplaudiram o sol. Aplaudiram o sol. Eu não aplaudi o sol porque... Faz todo dia, cara. Então, aí que tá. Por que que, então, a gente tem isso todo dia. Você não precisa subir num pico pra você ver o pôr do sol. Eu não quero ser essa pessoa que só vai ver o pôr do sol de vez em quando, que não vai aproveitar a vida. Eu já fui essa pessoa. Como eu disse, comecei a trabalhar muito cedo, mãe jovem, a gente tem que construir com um casal, né? Então, isso... Ainda bem que deu tempo, né? Tem gente que passa uma vida e não enxerga isso. Então, eu não sou essa pessoa. Mas eu gostei do pico lá por causa disso. Agora, eu não sou muito de sair mesmo. Eu acabo... Caseirona. É, eu acabo ficando mais... Tem o negócio de ficar em casa, tomar um vinho, se chama... Eu gosto de estar com os... É isso, exato. Eu sempre te falo, às vezes eu falo, ai, quero sair, nossa. Eu tô com a minha cabeça, tipo, eu amo estar com os meus filhos, mas tem horas que eu não sou sua mãe, né? Aí, quando eles saem, eu fico perdida. Mas, ainda assim, eu fico... Eu gosto de tomar um vinho sozinha, de... De ler, de não pensar em nada, ou de pensar em tudo e me resolver comigo mesma. Eu tenho essas loucuras minhas aí, sabe? Já aí. Mas... É... Então, esse é o desafio. E a mulher, muitas vezes, não... Por conta que se ela não se organizar com tudo isso, ela não avança. Sim. Não tem como. O fato é que, hoje, existem pesquisas que comprovam que mulheres e homens que empreendem, nessa comparação, as mulheres faturam 22% a menos do que os homens. Sério? Sério. A menos. Menos do que os homens. Sério? Isso. Eu acho. E aí, se a gente olhar em cargos das organizações, essa é uma problemática que já vem se arrastando há muito tempo, a gente tá falando sobre isso, e, inclusive, a gente avançou um monte, mas deu uma retraída agora, depois da pandemia, inclusive, tava começando a andar, voltou a engatinhar, tá? Dentro das organizações, metade da população trabalhadora são mulheres. Mais de 50, 50 e pouquinhos por cento, entre todo mundo que trabalha dentro das organizações, são mulheres. O problema é que elas ficam na base, como secretária, como zeladora, como operacional, como assistente, e conforme os níveis hierárquicos vão subindo, vai diminuindo, elas vão ficando pra trás. Então, lá no topo das organizações, a gente tem, no máximo, 13, 14% das mulheres em cargos de direção, CEO, e por aí vai. Então, o que que tá acontecendo? Isso é uma problemática, a gente precisa olhar pra isso. O que que tá acontecendo? Quer dizer, vamos parar pra pensar? As mulheres estão todos os dias cumprindo horário lá dentro da organização, tanto quanto os homens. Estão com o desafio de trabalhar fora de casa. Mas por que elas não estão avançando, então? Porque ali, quanto mais você sobe, não é o quanto você trabalha manualmente, não é o teu braço, não é o quanto você entende tecnicamente. É o quanto você é capaz de assumir responsabilidades, se posicionar e gerir pessoas. E aí, como a gente ainda tem muitos homens no poder, às vezes eles não deixam, né? O jogo é meio que desigual. Sim, né? Homem. Mas é uma pressão moral, tá? Imagina, moral. O cara falava, a mulher tá me engolindo aqui. Se a mulher não aguenta esse tranco, como eu disse, se ela... Opa, desculpa, meu amigo, eu tô aqui. Se ela chega numa reunião com um monte de homem machista, ela treme a boca pra falar, ela não avança. É, exatamente. E a maioria é assim, porque eles intimidam, né? Não tô falando do homem em si, mas muitos são assim. Sim. Vamos no... Em grandes corporações, eu acredito que isso seja. Sim, exatamente, exatamente. Então, o meu papel hoje com a jornada múltipla é o quê? Ensinar essas empresas a dar oportunidade e trabalhar com elas, facilitar esse caminho, propiciar elas um caminho menos doloroso pra que elas cheguem, né? No topo das organizações. Isso com a jornada múltipla. E lá na ponta com a mulher é empoderar ela pra ser a mulher que busca essas posições. Pra ter firmeza, pra ter posicionamento, pra saber onde ela quer chegar, pra ela no meio do caminho não desistir por outras coisas, pra não se envolver em relacionamentos, sejam eles de amizade, profissionais ou conjugal, tóxicos. E quando você sabe exatamente o que você quer, não é qualquer lugar que serve, entendeu? Exatamente, exatamente. Mas as pessoas, de forma geral, não sabem. Sim, natural. Rodinho, adorei o nosso papo. Como eu tô fazendo gravada, agora fica em cima. Esse papo eu ia render muito aqui. Mas eu vou ter que... Deixa eu ver. É, tô em cima. Adorei o papo. A gente vai fazer esse episódio aí, de repente eu, você, a Thaís. A Thaís é a mulherada do Mastermind aqui, ó. Pra me dar mais aula. A gente pode combinar de fazer um dia antes do nosso próximo encontro presencial, porque nós temos mulheres do Brasil inteiro. Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo Horizonte. Então não são daqui. Daqui temos eu, a Thaís e a Dani e a Ana Elisa, que é daqui também. Todas trabalham com desenvolvimento humano. Mas as outras três, elas são de fora. Ah, legal. A coisa eu bota aqui na tela. A gente bota aqui na tela e a gente faz aqui, ó. Só a mulherada, dominando. Pode ser também. Show, maravilha. Fechou. E a mulherada ali é top. Eu sei. Thaís eu conheço, você eu conheço. Eu sei que você é um top. Então vai ser um grande aulão, uma inspiração pra essa mulherada aí. Gente, curtiu? Curtiu esse papo? É muito bom, né? É um astral maravilhoso. Corridente, empreendedora, inspiradora. Então compartilha esse vídeo muito. Dá muito joinha aí que o algoritmo entende que tá bacana, espalha a palavra. E não deixa de conhecer o trabalho do Gabriel Braidotti ali. O link tá na descrição. O QR Code já tá na tela porque a edição arrumou. Tá bom, gente? Até o próximo. Fui. E aí E aí E aí Obrigado.